Vou embora agora, gente. Chamei a moto, a moto está chegando ali. Olha o que ele é bravo. Abreu, já? Abreu, já? Abreu, já? Abreu, já? Aqui é onde vai ser o Bahamas, gente. Ali, olha, do lado. É um supermercado grande, que veio aqui para a minha cidade. Abreu, já? 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 O rézinho ainda bateu ali, hein? Minha casa. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL